Se Ilumine Se procure e se encontre depressa ele está pra chegar Não se pode negar os sentidos Tampouco tapar os ouvidos Pra fugir das verdades que a própria consciência nos diz Não adianta tentar se esconder Nem tampouco querer se enganar Se procure e se encontre depressa ele está pra chegar Ele está pra chegar Fica-se no branco desse amor que vem do alto Busque o céu dos seus pensamentos Veja que a verdade e as palavras do profeta Nunca se perderão nos ventos Pare pra pensar, pense muito bem Pare que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem Pare que esse dia já vem Pare, pense, olhe que esse dia já vem Pare, pense, olhe que esse dia já vem Muito breve uma luz vai brilhar Nessa luz ele então surgirá Se materializando entre os olhos surpresos do mundo Não se pode fugir Não se pode fugir dessa luz Dessa força chamada Jesus Se procure e se encontre depressa ele está pra chegar Ele está pra chegar Pare pra chegar Pare pra pensar, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare, pense, olhe que esse dia já vem Olhe, pense, olhe que esse dia já vem Aleluia, pense, olhe que esse dia já vem Aleluia, pense, olhe que esse dia já vem Aleluia, pense, olhe que isso dia já vem Aleluia, pense, tem, olhe que esse dia já vem Agora, pense, olhe que esse dia já vem Ok,方, pense, olhe que esse dia já vem Tchau, tchau.